A natureza, ela vai sendo pensada de muitas formas, de acordo com a cultura de cada tempo. Então, quando você pergunta o que é a natureza, acho que assim, a gente precisa se perguntar o que é a natureza para nós, ocidentais, urbanos, vivendo em sociedades industriais, que tem sua vida organizada pelo trabalho, pelo consumo, e o que é a natureza para a vida de povos que estão no mundo ainda, eles estão aí, eles são presentes, eles são definidos antropologicamente, eles são categorizados como povos e comunidades tradicionais. E aí a pergunta é um pouco assim, o que é que articula um seringueiro com um jangadeiro, com uma catadora de coco de babassu e com alguém que vive e um boiadeiro? O que é que articula? Parece que são vidas absolutamente diferentes, mas eles têm uma coisa em comum. A vida deles é organizada pela natureza, pelos ciclos vitais, né? E essa, na verdade, é a grande, é o grande elo entre todos esses povos. Onde é que esses povos colocam a energia produtiva deles? Eles trabalham para manter, para se manter vivos e para manter vivos os rituais, os rituais deles, as festas deles, as cerimônias que eles têm, o modo de viver. Esse é o sentido da vida. Então, para eles, o que é a natureza? A natureza é eles mesmos. É a natureza que assegura esse modo de existir, esse modo de viver, né? Essa forma de organização. E hoje, a gente sabe da importância que tem a gente aprender com esses povos essa visão de mundo. Porque uma sociedade sustentável, ela não é sustentável, ela não poderá ser sustentável só tendo como referência as novas tecnologias.